Olá pessoal do CINCEPT, estamos aqui para mais um videocast. Eu sou o Ivanil Pereira e temos aqui pela primeira vez no videocast o... Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira, nosso colaborador. E nós viemos aqui para falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da nossa época atual, de se ir ao cinema, de ver um filme na tela grande em comparação com as outras opções que existem hoje. E vamos começar assim, enumerando as nossas experiências particulares. Fala um pouco, Gabriel, sobre as suas experiências de ir ao cinema, as que foram agradáveis, as que não foram. Eu acho que a principal vantagem é que, apesar de todas as outras opções que a gente tem para ver filmes hoje em dia, seja no computador, na televisão, ou então até pessoas que assistem filmes no smartphone, mas nada se compara à experiência de ir ao cinema. Acho que um exemplo bem claro para mim, por exemplo, foi ontem, quando eu fui acompanhar a sessão de O Poderoso Chefão, numa sessão especial. E eu já conheci o filme, é um dos meus filmes favoritos, mas assistir ele em uma sessão de cinema com um público que estava comportado, aliás, é uma experiência inigualável, porque o cinema, quer ou não, ele te proporciona a imersão dentro daquele universo. Eu acho que é o principal atrativo ainda de ser ao cinema, mesmo com todos os problemas. Essa invenção nunca acontece totalmente quando você assiste na televisão, por mal que seja a sua televisão, é difícil acontecer. Ou no seu computador, né? Mas ainda assim, a gente vê hoje em dia a experiência de ir ao cinema ser meio desrespeitada, ou não ser levada tão a sério, tanto por parte do público, quanto por parte das empresas de cinema, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tive vários problemas desse ano assistindo filme no cinema, sessão do No Limite do Amanhã, o filme com o Tom Cruise, no Cinépolis Millennium, né? A projeção no Millennium sempre foi meio... bem fraquinha, para dizer a verdade. Tem. É. Agora eles estão prometendo mudar para o sistema digital, né? Mas até lá... E lá na sessão do filme, do filme do Tom Cruise, No Limite do Amanhã, a luz não apagou, o som estava muito ruim, a gente teve que levantar e pedir para o encarregado lá do cinema apagar a luz e melhorar o som, aumentar o som. É muito ruim, quando for assistir Praia do Futuro também, no Cinemark agora, a luz também não apaga, o pessoal parece que... as próprias empresas do cinema parecem que não estão levando mais muito a sério, né? No Limite do Sul vai ser campeão desses problemas de projeção, né? Sim, é. Com frequência eu já tive esse problema da luz não apagar quando o filme começa, ou então a imagem está toda torta e o som é bem fraco. Sim, o som é muito, muito ruim. E quanto ao público, você disse, antes de a gente conversar aqui, a gente bateu um papo antes da gravação, né? Você disse que a gente já teve umas experiências com o público mal educado, né? Eu tive poucas na minha vida, eu acho que eu me considero até sortudo nesse aspecto, porque eu acho que eu não consigo me lembrar, acho que umas duas ou três no máximo. Mas, conta um pouco a sua. Bom, eu acho que o grande problema é que a maioria das pessoas que vão ao cinema, hoje em dia, elas encaram aquilo só com uma diversão, com um passatempo, sem compromisso. E o problema é que elas acabam sendo desrespeitosas com o resto do público que está presente, né? Então, você tem o caso do pessoal que adora falar. Sim, claro. No meio do filme. As pessoas... Comentaristas. É. Tem sempre aquele grupo de amigos que alguém não está conseguindo entender, e aí a outra pessoa está explicando todo o filme. Tem também sempre os casais que adoram se pegar. Gente, está ok. Vocês até podem se pegar, mas escolham um cantinho, assim, e sejam bem sutis. Vocês não precisam fazer barulho. Certo. Olha aí, eu peguei poucas experiências desse tipo, eu acho. De projeção ruim e de som ruim, eu peguei várias, mas quanto ao público, eu acho que eu tive sorte. Geralmente, os públicos que eu pego são mais educados. E esses são fatores que, de certa forma, afastam as pessoas do cinema, né? Hoje em dia, além do ingresso, caro também, que é outro fator, né? É. Mas... São coisas que afastam as plateias do cinema, mas... Como você disse, faz falta experiência. O cinema foi criado para ser uma experiência incomum, né? De várias pessoas sentindo a mesma emoção assistindo a um dado filme. E esse negócio está se perdendo, né, ultimamente. Em parte por causa desses fatores que a gente fala aqui. E essa experiência em grupo fica bem clara quando você percebe que todo mundo na plateia está em pressão de tensão de filme e está imerso aqui no universo. Que foi, eu voto, por exemplo, na sessão de ontem, que as pessoas chegaram a aplaudir no final do filme. Sim, legal. São duas horas e 45 minutos de iluminação. É verdade, é verdade. Todo mundo ficou impenetrado durante esse filme. Apesar de uma moça que levou um bebê. E, gente, outra coisa, não é de bebê pela sala de cinema. É, bebês atrapalham geralmente. É. Tudo bem que durante boa parte do filme a criança conseguiu ficar caladinha, mas quando ela começou a chorar, ela foi legal. Sim, é verdade. Assistir o filme com a multidão é sempre mais especial. Eu tive experiências do público vibrando, por exemplo, ano passado, em Ciclo de Fogo, em Invocação do Mal. Assistir esse tipo de filme com a plateia... Tem, é, claro que às vezes você prefere assistir sozinho. Hoje em dia tem várias opções e não são coisas que a gente pode, assim, ignorar também. Assistindo em casa, na sua comunidade, também tem o seu valor, né? É uma coisa que você não pode ignorar hoje em dia. Mas fica mais rico, eu acho, mais emocionante quando você vê a plateia gritando junto, ou a plateia vibrando junto. Se assustando junto. É, se assustando junto. Chorando. É, rindo, né? Comérios também, quando você assiste... Apesar de que a experiência é ruim, né? É. Com muita gente é ruim, né? Mas... Então, às vezes, está todo mundo ouvindo, você não entende o que as pessoas estão ouvindo. Pois é. Nesse tipo de... Dessas exibições que o cinema está fazendo, os filmes clássicos, é... Você percebeu que muita gente já tinha visto o filme antes, que estavam lá vendo? Tinha alguns que estavam ouvindo pela primeira vez? Eu acho que a maioria já tinha... Já conhecia o filme. Talvez um ou outro tivesse lá... Tivesse sido levado por... E ela já tinha visto? Não. Já tinha visto? Poxa, acho que a primeira vez... No cinema, então... Esse também é um diferencial, né? Trazer de volta clássicos, que as pessoas não puderam ver no cinema, para atrair de volta o público, né? Isso é uma outra vantagem, né? Porque as empresas e os estúdios estão tentando... Acho que eles estão tentando fazer ultimamente. Então... Você quer pescar mais alguma coisa? Então... Sobre as vantagens e desvantagens da experiência do cinema, né? Ficamos por aqui. Até o próximo videocast, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.